E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Playstation 5 de novo gente, porque nesse domingo, ontem pra vocês, rolou aí um evento, na verdade foi uma coisa que a Sony fez uma propaganda com alguns youtubers japoneses, alguns influenciadores de sites japoneses pegaram o console, tiveram acesso ao Playstation 5 antecipadamente e puderam não só gravar imagens do console na vida real coisa que a gente não tinha visto ainda, somente por imagens 3D criada pela Sony então a gente viu pela primeira vez imagens do console na vida real, com o tamanho real, com a pessoa humana tocando nele isso é muito da hora, cara além disso também tivemos aí novas imagens do controle e várias, várias, várias outras novidades claro, também vou comentar aqui alguns rumores que saíram esse final de semana, vazamento entre aspas então, cara, esse vídeo tá lotado de coisa, não perde, assiste aí tudo, porque com certeza vai ter alguma coisa interessante pra gente comentar e ficar ligado pra o futuro, pra ver se a Sony vai revelar que é verdadeiro ou não então, vamos lá Bom galera, começando aqui com as imagens do Playstation 5 na vida real, vocês já estão vendo aí de fundo essas imagens foram mostradas aí durante os vídeos da galera, né, que teve acesso, os japoneses lá eles mostraram não só o console, eles perto do console, brincando ali um pouco com ele, né, pra que eles pudessem mostrar o tamanho real do console ele é gigantesco, a gente tinha aí uma dimensão dele já, mas não como ele era perto de alguém, né, cara é muito bizarro porque o cara, tem um momento que ele coloca o controle e ele vai meio que fazendo a medição com o controle, né e fica muito alto, fica muito maior quando você tem uma perspectiva assim, né, o tamanho do controle que a gente já tem ideia de como é, se comparado com o controle DualShock 4, que é o do Playstation 4 então a gente consegue ter uma noção basicamente como é o tamanho do console vendo essas imagens na vida real, cara é muito louco, é muito da hora como eles mostram isso, apesar que os japoneses são meio malucos, eles ficam brincando ali, meio que fazendo umas maluquices dele malabarismo deles, mas é muito bacana ver o console na vida real, cara, é bem legal essas imagens o mais interessante de saber sobre essas coisas que esses japoneses fizeram é que todos os sites e todo mundo que jogou lá, falou que o Playstation 5 ele é silencioso e não esquenta segundo um site japonês, eles jogaram aí por 3 horas, se eu não me engano e o console, além de ter ficado silencioso durante todo esse tempo, ele não esquentou eles jogaram vários jogos, jogaram o Godfall, o Astrobot e também aquele jogo lá dos robôs da Sony aqueles robôzinhos bizarros da Sony então eles disseram que não esquentou porém, isso é uma afirmação, ok, muito boa como essa geração aí, a gente vai ter jogos pesados etc, mas o console está preparado para rodar jogos dessa tecnologia agora no começo eu quero ver se ele não vai esquentar e ficar silencioso daqui a alguns anos o Playstation 4 na época também era super silencioso, muita gente falou na época que ele é mais silencioso do que o Playstation 3 ele é mais rápido do que o Playstation 3 etc, mas depois que passou o tempo os jogos foram ficando mais pesados, os exclusivos foram ficando mais pesados, até que chegou o God of War, por exemplo que estava até queimando o console cara, se você não tivesse uma limpeza muito boa no seu console depois de tanto tempo, e ele fosse antigo nesse caso quando você colocava o God of War, ele esquentava mais que o normal e queimava o seu console, já teve relatos disso então, não é porque ele está silencioso e não esquenta agora que ele não vai esquentar depois no começo tudo é flores, mas depois quando as produtoras começarem a colocar jogos mais pesados, principalmente jogos exclusivos, aí sim a gente vai ver qual é o poder de refrigeração de fato do Playstation 5 a gente vai ter que aguardar, mas por enquanto fica essa informação aí pra vocês outra coisa, cara, que eu achei bem bacana que eles mostraram nesses vídeos aí, nessas imagens que eles fizeram pra gente, é que o console está no escuro eles mostraram a imagem do console um pouco com as luzes apagadas, o que é bem interessante a gente ver eu sempre imaginei o Playstation 5 com as luzes apagadas por conta dos LEDs dele e ele é bem bonito, nas luzes ali ele tem esse detalhe, essa luz dele esses dois LEDs passando ali, fica muito lindo só que eu não achei que ia ser tão fraco assim eu achei que ia ser um pouco mais forte de qualquer forma, é muito bonito eu acredito que é mais fraco até do que o LED do Playstation 4 mas é muito bonito ainda assim quando você estiver jogando ali no seu quarto na sua sala, à noite com tudo apagado, só a luz da TV ele vai ficar bem bonito com aquele detalhe aquelas luzes azul passando na frente dele é realmente muito bacana então, tá aí a imagem do console Playstation 5 à noite eu sempre imaginei como que seria e agora podemos ver na vida real outra coisa que eles mostraram também que eu achei muito bacana é o DualSense que vai ter várias cores pra quando você estiver com vários usuários já acontece isso no Playstation 4 quando você muda de usuário ou talvez quando você coloca também várias pessoas pra jogar o mesmo jogo quando você joga com seu amigo que ele vira o Player 2 ou o Player 3 ou o Player 4 quando você joga Fifa, por exemplo que 4 ou 5 pessoas podem jogar ao mesmo tempo e o controle muda de cor na parte que tem o LED o Playstation 5 vai ter a mesma coisa com o DualSense e a gente pode ver isso agora tem ali as cores verde tem também as indicações na parte de baixo pra que vocês possam saber exatamente qual que é o seu usuário dentro do console a gente consegue ver ali vários LEDzinhos quando você ligar ele, aparentemente ele vai piscar todos esses e aí depois ele vai identificar um e aí vai ficar naquele cantinho ali esquerdo somente o seu usuário se você for o usuário 2 ele vai ficar claro a luzinha do lado e a cor verde assim vai pra quando forem colocando os mais usuários então vai ser bem interessante eu não sei se ele vai ficar no canto esquerdo ou se ele vai ficar o do meio mas tem essas luzes também pra indicar aí qual que é o seu usuário eu achei isso bem interessante porque a gente não tinha visto ainda e além de tudo isso, cara além de eles terem mostrado pra gente jogando mostrar também gameplays aí do Godfall o que foi bem interessante os japoneses jogando ali os japoneses gostam muito desse jogo eles claro tinham que jogar esse game e mostraram um pouco de gameplay do jogo mostraram também, como eu disse pra vocês o console rodando isso mas eu acho que o mais legal além de tudo isso que a gente viu foi a base do console encaixada no console isso é uma coisa que não tinha sido mostrada a gente só viu a base que vai ter uma base ali pra você deixar ele em pé ou deixar ele deitado porque senão ele não apoia direito ele fica cambaleando não cambaleando ele fica mexendo quando ele estiver na sua mesa então vai ter que ter essa base independente se você usar ele deitado ou em pé de qualquer forma existe uma maneira de encaixar e isso foi mostrado com essa foto aí que vocês estão vendo ele prende ali nas partes brancas do console nessas placas brancas aí e se você deixar ele em pé pelo que a gente tá vendo ele tem meio que um parafuso que você prende na parte de baixo pra que ele fique mais firme não fique com qualquer movimento balançando pro lado pro outro e a base não acabe derrubando o console então ele vai ter alguma forma de prender ainda mais o console com um tipo de parafuso ali embaixo não sei se é um parafuso ou algum encaixe que você vai ter que apertar de alguma forma enfim mas é interessante ver que a base ela se encaixa em dois pontos ele deitado acredito que você não precisa colocar esse parafusinho aí ele deitado ele só deve encaixar realmente na parte branca e beleza mas ele em pé ele precisa de uma resistência maior pra que ele fique bem tranquilo até porque o próprio console ele vai vibrar pelo menos conseguimos ver como é que vai ficar a base no Playstation 5 eu achei isso bem interessante quis mostrar aqui pra vocês também e gente além dessas coisas saíram notícias também no domingo e no sábado sobre alguns vazamentos entre aspas do Playstation 5 eu estou dizendo entre aspas porque primeiro que não é confirmado pela Sony segundo que eu tenho algumas teorias de que isso é falso claro que a questão do tamanho do SSD que eu vou comentar aqui agora pode ser que seja verdade mas eu tenho uma teoria informando o porquê que isso talvez não fosse verdade ok primeiro eu vou falar do SSD depois eu falo do menu vazado do Playstation 5 na questão do SSD vazou uma imagem aí que mostra que o console só teria 664 GB livre de espaço apenas pra que você pudesse baixar jogo colocar saves etc ok isso se dá porque o console ele tem 820 GB somente de SSD mais ou menos e o sistema ocuparia 110 GB pra que você pudesse rodar o que você quiser o sistema do Playstation 5 teria 110 GB de tamanho e só sobrariam 664 GB pra gente jogar os nossos jogos colocar os nossos jogos independente se fosse mídia digital ou física isso é uma coisa muito ruim se for verdade porque é um tamanho muito pequeno mesmo que seja um SSD volta de novo aquela parte do tamanho do HD que teve no Playstation 4 então é péssimo você de qualquer forma vai ter que expandir o SSD de alguma forma porém ainda existe uma esperança que isso é uma imagem fake porque eu tô achando muito parecido o menu aí com o Playstation 4 eu acho que eles usaram muito parecido com o PS4 pra mostrar isso parece mais um sistema modificado do PS4 do que de fato o sistema do Playstation 5 e outra coisa eu também acho que o SSD do Playstation 5 deve ser sim de 1 TB ou um tamanho maior do que foi divulgado pela Sony 800 e alguma coisa porém por conta que o sistema já ocupa um grande espaço a Sony em vez de revelar que o HD ou o SSD nesse caso teria 1 TB ela revelou o tamanho livre então de fato teria 820 GB livres pra gente e o sistema tendo 110 de tamanho ocuparia o restante que seria o total de 1 TB eu acho que é isso até porque no Xbox Series X acontece isso a Microsoft revelou que o SSD tem 1 TB porém o tamanho do sistema ocupa 120 GB mais ou menos e o SSD acaba ficando somente com 800 e alguma coisa 830 se não me engano então bate aí bastante com o que a gente está querendo entender aqui nesse vídeo o que estou querendo dizer aqui para vocês nesse vídeo porém isso é só especulação não tem como saber somente quando o console chegar ou quando a Sony revelar a interface para a gente ver se a interface vazada é essa ou não e outra coisa que vazou aqui que eu acho que é falso também que essa eu acho que é mais falsa do que a questão do SSD é o menu do console por duas coisas primeiro que o vídeo ele está ali meio eu não sei ele está um pouco estranho na questão do loading do console um SSD ele inicia muito rápido e a inicialização o tempo de inicialização desse vídeo aí do sistema está o mesmo do PS4 então eu não acho que é o sistema do PS5 rodando no PS5 talvez o cara tenha até visto isso e tentou simular no PS4 mostrar para a gente como é que é mas eu não acho que seria de fato o PS5 rodando o sistema porque está ligando no tempo normal do PS4 apesar de que o sistema está bem igual do que a gente viu lá na apresentação da Sony que a Sony colocou alguns segundos só do menu do PS5 dele iniciando você aperta o botão PS e aí ele liga só que ela não mostrou de fato o menu a gente escolhe nossos jogos para jogar e etc então a gente já teve um vislumbre do visual do menu do PS5 só que foi bem rápido e as pessoas pegaram isso modificaram o sistema do PS4 para aparecer do PS5 e iniciaram ali e disseram que é um vídeo vazado eu acho que é isso porém de novo não tem como saber porque a Sony não confirmou nada e também não tem ninguém com console ainda que possa mostrar isso as pessoas que jogaram não podem nem falar sobre se é verdade ou não porque a Sony não quer aparentemente a Sony vai fazer um evento mostrando o visual do menu do console então ela não quer que ninguém saiba ainda então ficamos com essa incógnita aí não sabemos se é de fato ou não o menu vazado do console porém eu acho que é fake pelo menos a parte do menu porque está demorando demais e parece muito ser um console PS4 com sistema modificado o visual ali um console que foi hackeado para que ele ficasse com um visual parecido do Playstation 5 e no caso do SSD pode ser que seja isso a questão que eu falei para vocês ele tem de fato 820 GB livre porém o tamanho é de 1 TB e aí o sistema come esse 110 de espaço e totaliza 1 TB para a gente enfim eu espero que vocês tenham entendido comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas imagens dessas novidades do console o vídeo ficou bem longo maior do que eu imaginei mas cobrir tudo aqui para vocês que foi revelado para a gente do Playstation 5 nesse final de semana fique ligado que ainda essa semana vai ter muito mais vídeos do console porque a Sony está revelando o tempo todo várias coisas sobre o Playstation 5 além disso tem muitas outras coisinhas que eu quero trazer para vocês detalhes do controle detalhes do console além de outras informações que já foram reveladas que eu quero comentar com vocês opiniões etc então cobertura completa do Playstation 5 aqui no canal para vocês comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e dessas informações um abraço fio com Deus e fui inclusive fala isso da teoria sobre o SST e o menu também valeu e o que vocês acharam